A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia é com o aniversariante do dia, Tony Silva, né? O prefeito da Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, está aniversariando hoje, sessenta e um anos, eh parabéns que papai do céu lhe abençoe, vamos lá. A todos os amigos da Vitória de Santo Antão e de onde a gente fez a amizade, graças a Deus, que a rádio tá chegando aí, as pessoas estão nos ouvindo também. Eh como você falou, hoje é dia de aniversário, mas é dia de muito trabalho e a gente tem que agradecer a Deus, agradecer por ter mais um ano de vida, eh de ter aprendido muito nesse ano que que se findou, né? De aniversário que a gente inicia uma nova etapa e uma nova etapa de aprendizado, sabendo que Deus nos colocou nessa posição pra que a gente pudesse servir as pessoas, pra que a gente pudesse fazer o nosso melhor e compreender também aqueles que na realidade não pensam pelo bem e a gente tem que saber também administrar isso. Ah prefeito Paulo Roberto, quando a gente começa a a a estudar a sua história pra fazer uma homenagem, pra falar sobre o aniversário, a gente eh encontra uma história de de muito sucesso, uma história de eh de motivação, podemos dizer assim e eu pergunto ao senhor o o o o o o o o quando começou o sonho de ser prefeito da cidade de Vitória de plantão. Quando eu era criança eu já tinha essa brincadeira, né? De dizer que ia ser prefeito e os meus colegas sabem disso, né? As pessoas que conviveram comigo desde a infância e as pessoas mais gênes ainda que lembram de mim, que me acompanharam, sabe? Foi infância, foi adolescência e chegou. É perseverança, é a vontade e hoje eu faço uma coisa que eu realmente amo, como todas as coisas quando eu entro, quando eu participo, eu tenho vontade de fazer o bem mesmo e é é é ser prefeito de Vitória é todo dia ter uma renovação de vida, de esperança e saber que posso fazer o melhor pras outras pessoas. A gente tá recebendo mensagens aqui da professora Verônica, professor Chico, parabenizando, também recebendo mensagens aqui da dona Irassema do bairro do Iraque, obrigado Irassema pela participação e são inúmeras mensagens. Prefeito, eh nós queremos aproveitar também parabenizar e dizer que a noite vai ter uma missa de ações e graças, é isso? É, a noite nós temos uma missa e ação de graça lá na igreja da matriz de Santo Antão e pra agradecer, agradecer a Deus, mesmo, agradecer por tudo, por todas as amizades, agradecer por ele sempre colocar na minha vida essa condição protagonista de família, de onde entra, mas isso não é pra o envaidecimento, é saber da responsabilidade, saber que você é colocado naquela posição, porque você tem que tomar decisões e você tem que definir da melhor forma possível o destino das pessoas que o acompanham. Sem dúvida, né? A Bíblia diz assim que a quem é mais dado é mais é cobrado e o senhor vive isso no dia a dia, eh eu tenho acompanhado nas redes sociais, o senhor tem trabalhado três turnos, né? Inclusive, eh no meio da semana à noite, o senhor esteve ali na praça do fórum, o que é que vai ter, o que é que teremos ali naquelas paradas de ônibus, prefeito? Olha, as paradas de ônibus, não só ali no fórum, mas em outros locais também, nós estamos, iremos fazer as baias, isso é, o ônibus ou a van, ele não fica parado no meio da rua, ele entra e pega o passageiro, é, no embarque ou deixa no desembarque, na forma de que as faixas centrais, ela fica livre para o trânsito. Agora, isso a gente tem também que ter, eh, o apoio da população e das pessoas, que não só os usuários, mas os servidores de transporte coletivo urbano, eh, intermunicipal ou os auxiliares, os complementares. Sendo assim, a gente faz um trânsito diferente, a gente, óbvio que quando você tá numa administração e que é administrador, você toma posições, que elas podem, no momento, eh, não agradar, mas depois ela vai, com certeza, mostrar o seu real valor. E é isso que a gente tá fazendo. Nós temos que conscientizar as pessoas de que Vitória é uma cidade grande e que a gente tem que colocá-la no caminho certo. Muito obrigado pela participação, parabéns, e mais tarde a gente come do bolo. Valeu, valeu, Baçã, um abraço, muito obrigado e muito feliz. Eita, já teve bolo hoje na prefeitura, meu amigo Sando já chegou por aqui, né, e é...